Provando que somos amigos, mas não nos conhecemos de verdade. Cor favorita, eu acho que da Lorena é rosa. Rosa? Acertou. A cor favorita do Estevam, eu acho que é preto e branco. Acertou também. Comida favorita, eu acho que da Lorena é pizza. É, mais ou menos, é isso aí. Não tem muita comida preferida, não. Do Estevam, eu acho que é camarão. Ai, quase. Estrogonope. Filme favorito, da Lorena, As Branquelas. Não, eu já sabia. É As Branquelas. O seu? Ah, eu não sei. É, Stranger Things, mas é uma série. Tá bom, acertou a série, a série é essa. Mas é pro gás, tudo é pro gás. Música favorita? A sua, eu acho que é a do Shawn Mendes, que também fica caindo. Ela fica apurando no Duvel. Acertou, mas qual que é o nome? Ah, eu sei lá. Da Lorena, gente, é aquela lá que é... Não, eu sou...